Música Para mostrar e provar toda a agilidade do Cayman GTS, a Porsche divulgou um vídeo do modelo em uma pista de kart. As imagens do desempenho do Coupé colocam abaixo qualquer argumento contrário. Música A prova foi feita em uma pista de kart indoor na Itália e mostra o carro em curvas apertadas, colocando em foco toda a agilidade do carro. Por conta do formato da pista, o piloto não consegue fazer o uso do motor 3.4 com 340 cavalos de potência. Mas, apesar disso, o Cayman GTS aparenta não ter dificuldades em nenhuma parte do percurso. Música Na estrada, o modelo é capaz de atingir os 100 km por hora em 4,6 segundos. Quando equipado com a caixa de velocidades automáticas PDK, a velocidade máxima chega a 285 km por hora. Música 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 Se inscreva no canal.